Tem algum animal que você não tem identificação, por exemplo, pombas? Você gosta? Eu gosto e respeito todos os animais, sou super contra essa lei aí que não pode alimentar as pombas. Eu alimento as pombas, né? Muita pra família inteira. Não pode? Na minha opinião, essa lei é inconstitucional, porque a Constituição... Tem uma lei que não pode alimentar pombas. É, só aqui em São Paulo, né? Que você não pode mais alimentar as pombas, tem que deixar elas morrerem de fome. Acho isso totalmente é tudo inconstitucional. Não, mas pomba se vira. Come migalha. Pomba se vira. Agora sim, não, obviamente tem alguns animais que eu... Como eu não considero praga? Por exemplo, a cobra é que ela não me mata que eu tenho medo. Mas ela alimenta. Mas eu sei que ela tem o papel dela, entendeu? Quando entrou uma cobra no meu hotel, na minha luz de mel... Entrou uma cobra? Uma cobra enorme, gigante. Mas não era do seu marido, esta cobra? Você não confundiu. Não matou a cobra. Aí quando vieram te dar eu... Não, não matou a cobra, não matou a cobra. Aquela lá de bola, não matou a cobra, pelo amor de Deus. Me interessa muito essa parte do vegano. Acho que era da cobra. Tem um amigo meu que é um pouco... Pensei que fosse a cobra. Um amigo meu que tem uma consciência maior com a alimentação Ele me disse uma coisa que eu achei interessante Ele falou, quanto maior o animal, maior o cérebro dele Maior demora a sua digestão Por exemplo, um boi, uma vaca, ele tem um cérebro muito grande Então demora, você tem essa dificuldade pra digestão Você deseja que o cérebro Não, é uma relação Não sei se isso é verdade Não, é pequeno, o cérebro é pequeno Uma galinha é menor, o frango é menor E o peixe, dizem até, dizem que não tem alma Dizem, foi quem disse isso Foi Henrique Cristo, uma vez Ah, não tem alma? Não tem alma Não, não concordo, adoro peixes Peixe vive submerso, ele não tem alma